Meu amor, a noite foi maravilhosa Ainda bem, que a gente tem a gente Meu amor, a noite foi maravilhosa Ainda bem, que a gente tem a gente Amo você, nesses tantos modos Amo você, amo você Nesses tantos modos, amo você Meu amor, a noite foi maravilhosa Ainda bem, que a gente tem a gente Que a gente tem a gente Meu amor, a noite foi maravilhosa Ainda bem, que a gente tem a gente Que a gente tem a gente Amo você, nesses tantos modos Amo você, nesses tantos modos Amo você, nesses tantos modos Amo você Amo você, nesses tantos modos Amo você, nesses tantos modos Amo você, nesses tantos modos Amo você Amo você, nesses tantos modos Amo você, nesses tantos modos Amo você, nesses tantos modos Para ele 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 Para ele